Mãe meu, vamos procurar coisa feia, coisa feia, vamos abrir essa coisa feia, olha aqui meu, vamos chupar, eu chupo depois é vocês, agora o público chupa. Agora me pariu aqui, ay ay ay,��, am 백, vamos brincar, eu siguro e tenho que tocar em um cucumelo. Será que se eu colocasse aqui de proteção com o gomelo não me passa medo? Onde é que foi que eu potei? Vamos botar. Olha meu. Vou botar por essa parte. Onde é que foi? Ai meu. Eu não quero tocar naquele cogumelo. Mas eu tenho que tocar de cogumelo. Olha ali. Olha. É difícil. Pera. Eu tô conseguindo. Olha meu. Eu consegui. Coloquei. Agora eu segurei. Não tem ninguém aqui. Por isso eu vou roubando aqui. Olha só. Mas vai ter que ser outro vídeo. Tchau.